Espera um minutinho, senão eu fico te esperando ali. Pode ser? Bom, vamos começar aí. Bom, basicamente o Alexandre tem que resetar a bracket e eu não quero que isso aconteça. Por quê? Porque vai demorar pra caraca se isso acontecer aí. A gente... é 3. Bom, vamos lá. Começar aí. E a galera aí já sabe o que fazer. Dash punch daqui, dash punch pra lá. E me matou. Bom, agora botou no chão, vem a putaria aí. Bom, deu um bom dano aí no backdash do Balrog. Subiu pra Deus, tá perto. Nossa, tá perto, hein, do stun. Nossa, tá... o Alexandre é muito ligeiro. É, ele vai virar pior ainda na outra. Como não? Ele tem dash? Tem a corridinha, é isso. É, ele tem que cancelar e agarrar. Bom, aí 1x0 em round para o... Claro, o Alexandre jogou muito bem. Você vai ver nem de onde ele tá vindo. Cacão de um lado, voadora de outro. O Alexandre não apertou o botão, subiu pra Deus e agora começa a putaria. Apesar que a pela Laura ali também, puta que pariu, hein. Que tesão de momento, cara. Belo, deixa eu operar aí. Não confirmou, não continuou. Ficou top demais, velho. Alexandre com 4 barras, dá pra fazer um belo estrago aí. Prometo só trabalhando no foots, tomou chutão. Acabou tomando focos. Preferiu gastar barra. O Prometo, ele podia ter dado o FDC naquela rasteira, né. Tinha barra, ele não fez. E 1x0, Alexandre. Foi pro comandante Hamilton, gira-gira do senhor. E não deu chances aí para o Prometo. 1x0, Alexandre. Só no gira-gira. O if de botão aqui, o if de lá. Tô aqui, tô ali. Tentando ali pegar algum botão. Tomou jump in, não confirmou. Acabou tentando ali o Prometo apertar os faquinhos rasteira. Acabou ifando. Subiu pra Deus. Deu uma puniçãozinha, né. O que tem pro Balrog mesmo. Deu um step agarrão e vai pro Paraná. Aí, tá vendo? Não sou só eu que tomo essas porcarias aí. Saiu bem com o dash upper agora. Bela frame trap. Tentou arriscar ali um dash punch FADC. Pra garantir, né. Belo focus absorveu. Foi no backdash. Boa barrasteira. Só no foots ali. Tentou agarrão. Saiu bem. Step kick pra toda a vida. Chores. E outra da verdade. Vai chegar perto da vitória. Vai vir um Tatsu Cross. O que que vem? Não, veio só um médio da verdade mesmo. E agarrou. Ele agarra todas isso daí, mano. Tá muito bem, Alexandro, na visão disso daí. Dos... Dos armors, né. Ele vê brilhando, ele já agarra. Tomou o agarrão após o Tatsu. Subiu pra Deus. Tirou com um soquinho ali a rasteira. Gastou barra. Os dois só se estudando. Wiffação de botão. Tô aqui. Tomou. Wiffação é o novo termo. Isso daí eu vou patentear. Wiffar. Eu wiffo. Você wiffa. Nós wiffamos. Não, não. Mas aí você tá wiffando. É o... É o Jerundio, né, mano. Eu vou estar wiffando. Vamos ver o fake cross. Tomou o macete. Não confirmou. Putz, esse fake cross aí fode a vida de todo mundo, né, mano. É o demônio, mano, na vida. Putz, e agora, hein. Subiu ali. Saiu bem. Tá ainda. Tomou. É, agora vai ser. Uhul. Nossa. O que que tá acontecendo, gente? Ninguém quer entregar paçoca. Galera atrasando o enterro. Belo anti-air. E agora? Meu Deus. Acredito que se fosse o EX, levava, hein. Não foi o EX. Acabou dando trade. Deu vitória aí pro quem? Quem girou daqui, girou daqui o bracinho. Putz, tá atrasando a vida esse aqui, hein, mano. 2-0 aí. Parece aí, tá bem perto do reset. Tá apenas a 1, a vitória do reset. E o Prometo tá 3 do campeonato. Tá mais perto do que o Alexandro, né. Psicologicamente, eu acho que o Alexandro tá melhor, porque ganhou aí as duas. Vai tomar uma mata-barata. Vai tomar uma mata-barata. Vai tomar uma mata-barata. Vai tomar uma mata-barata. Não vi, cara. Foi mal. Round de vantagem pro Prometo. Prometo aí com a sua chance, digamos, aí de abalar psicologicamente, pelo menos um pouco, né, o Alexandro. Pelo combo do Alexandro agora. Fake cross, não. Foi pra cross mesmo. Nossa, tomou um Everhead ali, que doeu, após o Focus. Tá só no Comandante Hamilton. Gira daqui, gira dali. Tô aqui, tô ali. O Ipho, ali na frente do Balrog, acabou tomando uma rasteira. Tentou ali, eu acho que foi um show de OS. Bela rasteira. Foi pro Jumpin. Tentando gastar suas barras ali. Agarrão pra toda vida. Prometo ali, não querendo entregar, mas agora veio, né. O cara que subiu. Ele já riscou, né. Vou fazer o quê? Vou gastar barra, vou subir na cabeçada e tentar ali qualquer coisa. Foi o que ele fez. Bom, vamos aí. Match point aí para o Alexandro resetar. Vai vir no Tatsu, não. Veio só pro básico mesmo. Com aquele socão, às vezes pega em cross. Estourou ali o Focus do Ken. Gastando barra, tá indo bem. Tá controlando bem o espaço agora o Alexandro. Tentou o botão. Podia ter punido esse Focus aí, não veio. Alexandro vai vir aí pro Cross. Pegou. Saiu bem do agarrão o Prometo. Só se estudando. É um excelente anti-air. Ficou aí negativo. Deu back dash. Ficou menos dois, se não me engano. Vamos ver. Veio pro Tatsu. Por que não der esse Tatsu, né. O boneco vem da puta que pariu. Sabe lá onde bate. Mas nem se tava bem na cara que vinha na frente. O Prometo ali tentou um botão. Tá perto agora do comeback aí, eu prometo. Se acertar, uma cabeçada de ultra. O Ipho ali. Tentou ali um dash punch X, gastando barra. Tentando ali ver uma magia, alguma coisa. Veio o mata-barata, que fica bem negativo. E Alexandro leva e reseta 3 a 0. 3 a 0. Todo mundo na Losers agora. Vou colocar. Alexandro muito bem, controlando a partida aí. Belo anti-air. Toma a cara troll. Belo cross. Jogou no chão de novo. Soquinhos ali pra... Putz, podia ter soltado ou não soltou. Acho que não dava o range. Aí ele preferiu voltar. Tentando o Tiki troll. Belo Tatsu. Nossa, será que vai pegar isso? Não. Putz, até isso, né. Até isso o boneco fode com a vida do camarada. Faz auto-correct e ainda troca de lado o boneco. Tá aí perto da vitória. E levou. Um... Um win, não. Um round de vantagem para o Alexandro. Tá indo muito bem o Alexandro. Tá 3 a 0. Tá foda. Ele tá fazendo boas leituras. Tentou ali. With o botão. Deu o choke forward. O shoot forte. OS de rasteira aí. Sem OS, veio rasteira mesmo. Trocou de lado. Vai jogar no canto. Só tá vindo rasteira nesse round. A galera só quer botar no chão. Vai vir agora a qualquer momento um cara. Cara rasteira. Cara dash e ultra. Cara focus. Cara focus e ultra. Vamos ver. Subiu pra Deus. Boa subida do Prometo. Era o que tinha pra fazer ali. Tá perto aí. Vai hipotipar. Preferiu arriscar e não gastar barra o Alexandro. Tinha barra pra gastar. Levou pro próximo round. Tem vida após o primeiro... O primeiro round. Preferiu guardar. Os dois aí praticamente... O Prometo com 3 barras. Alexandro com... Chegando na sua terceira agora. Estourou. Vai confirmar. Dava. Bela punição. Tá perto do stun. Se tivesse esse resetzinho ali. É o mata barata. Mas ele preferiu ir direto pro agarrão. Já que tava todo escalonado. Subiu ali. Todo estranho. Balrog. Saiu no dash punch. Bela rasteira. Bela rasteira. Segunda rasteira seguida. Não achou que não ia confirmar. Podia ter dado uma rasteira. Alguma coisa. Dash punch. Subiu pra Deus. E... Vitória do Prometo. 1 a 0. Prometo aí reagindo. Bom, prometo agora com a vitória. Galera, só atrasando a vida. Prefiri um tatu pra jogar pro canto. Nossa, bela. Bela. Belo socão. Belo focos. Deu dash dash. Rores. Tá indo bem. Eu prometo agora. Tentou umas traps. Alexandre não cedeu o botão. Ainda tem chance. Tem 3 barras aí. Acertando qualquer porcaria aí. Vai dar má bem. Praticamente igualou a vida. Foi pro cross. Prometo aí... Prometo bem posicionado na defesa. Deu um dash EX. Vai dar mais um. Subiu pra Deus no reversal. Tava longe do alcance. 1 round de vantagem aí pro Prometo. Pro Nemeto se recuperando. Psicologicamente aí até na partida. Belo trocação no ar ali. Alexandre levou maior. Deu trade. Mas mesmo assim manteve a vantagem pro Balrog. No botão forte. Belo jump in agora no step kick. Não confirmou ali. Veio um step kick louco. Alexandre se lamenta ali. Agarrou bem no wake up. Jogou no canto. Foi pro... Aquilo ali eu acho que foi um S de rasteira que saiu errado. Mas acabou dando certo. Trocou de lado. Prometo bem aí nas defesas. Acabou tomando um... Um crawl, um... Caraca, me fugiu. Só se estudando agora. Veio mais um. Belo Horace. E foi pro cross. Fugiu ali o nome Overhead. Um a um aí. Alexandre voltou a se posicionar melhor. Tentando o botão ali. Boa. Belo focos. Preferiu jogar... Agarrar e jogar no canto. Vai pro macete do fake cross. Fez certinho. Tentou agarrar. Podia ter dado um Horace ali no pulo pra trás. Não veio. Quatro barras o Ken. Dá pra fazer um belo estrago. Subiu ali errado. Não tinha barra pra... Não tinha ultra, né? Tava bem perto ali. Agarrou bem. Agora tá com ultra. Vamos ver o que que vem. Gastou duas barras. Tomou a cabeçada e ultra. Bela partida do Prometo. Prometo ainda... Recuperando na partida. 2x0. Na final... Grand Final, né? Na moral. Prometo se recuperando. Oi? Alexandre ali pensando o que vai fazer. Mas não teve o Ken, né? Trocar? Pra quê? Boneco... Faz tudo, essa porra. Tá indo muito bem o Prometo agora. Vai punir. Apenas um soco na boca do estômago. Belo anti-air. Tentou outra trap ali em botão ou qualquer coisa do Alexandre. Belo Horace. Manteve no chão. Fez a dancinha do Machiste. Tô aqui, tô ali. Agarrou, botou no chão. Tentou ali qualquer coisa. Prometo aí, ficou negativo. Tomou Horace X. Botou no chão. Não continuou aí na pressão. Focus ali no Step Kick. É... O Focus do Balrogue é assim lá que essas coisas pra punir isso daí, né? Então... Acaba tendo uma dificuldade aí. Só o Wi-Fi no botão ali na frente do Ken. Boa! Pegou em counter ali, provavelmente um Step Kick. Belo mata barata. Não confirmou. Tá na pressão. Podia ter dado... Nossa, que cabeçada na moral. Mano, que visão do Prometo. Jogou ali. Vai encher um pouquinho de barra, não? Bela, bela cabeçada. E ali, ficou a jogada tradicional. Depois da... Depois do... Do Ultra. Deu um soco médio. Dash Punch. Match Point. Aí pro Prometo. Prometo se recuperando na partida. Foi pro comandante Hamilton agora o... O Alexandre. Ótimo anti-air. Tá, tô ali. Tô aqui, tô ali. Sei lá onde vai ficar essa porcaria. Defendeu bem. Eu prometo, tá. Nossa, só Counter na tela. Tá bem. Os dois com quatro barras. Dá pra cancelar. Dá pra fazer a porra toda. Dá pra dar super. Dá pra fazer um... Causar um estrago. Só estudando. Wifando o botão aqui. Wifando ali. Dash Punch na boca do Ken. Meio da tela ali. Tentou ali um... Um Overhead. Foge. Jogou no canto. Nossa, pegou em cross isso. Cabeçada. Vai pegar. Tá perto da... Iiiiih! Wifou ali o restante. Foi. Subiu pra Deus. Nossa, mano. Não podia ter... Não, não podia. Tentou o chip. Será que vai? Hum... Calculou mal. Faltou muito pouco. Podia ter sido um pouquinho mais paciente. Entregou a paçoca agora. Tava muito perto da vitória, eu prometo. Não quis. Deixou aí a... Começou. 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 Andou aqui. Tô ali. Tô aqui. Nossa, belo. Socorro ali. Pegou em counter. Mais um counter. Só pegando os botões. Agora o Alexandre confirmou ali com a FDC. Botou no chão. Defendeu bem o Prometo. Ainda tá bem. Não confirmou o médio. Vamos ver o macete. Entregou mais uma vez aí o Prometo. Vamos ver. Ainda vai sobrar um pouquinho de vida. Nossa, consumiu até a alma agora. Parece que abalou. Não sei. Vamos ver. É, ele tinha o que fazer ali, né? Ele arriscou. Arriscou. Uma cabeçada se pegasse, ele levava. Senão, perdia. Foi 50-50. E nas duas opções aí, nas duas opções que ele tinha pra essa luta, ele acho que ele escolheu errado. Mas manteve o Balrog ainda. Tá com um 2x1. Tá bem puxado agora pra ele. Jumping. Belo soquinho aí no... Nossa, e esse Fox? Botou no chão. Vamos ver a putaria. Deu ali o AS de chute forte. É, perdão. Belo soco aí no... Nos botões do Ken. Ótima cabeçada agora, sim. Riffou de novo. Manteve, ficou no canto. Acabou tomando o cara troll. Veio pro fake cross. Mais um agarrão. Agora eu acho que não vai vir fake, não. Vai vir nas costas e veio. E vai... E deu botão. Deu botão, Alexandro. Alexandro levando mais um round pra casa. Perto aí de igualar a partida. Tentou o overhead, sabendo que o Prometo ali ia cair defendendo embaixo, né? O charge, guardando o charge ali embaixo. Absorveu aí o golpe do Ken. Acabou tomando uma magia aqui. Belo... Uh, uh, uh... Vamos ver a punição. É, o que tinha pra fazer... Tinha barra, na verdade. Foi pra segunda cabeçada no round. Tá bem. Tentou ali um dash punch em algum botão. Wifando o botão ali na frente do Ken. Deu counter. Não confirmou. Botou no chão. Vamos ver. OS novamente do chute forte. Tentou uma rasteira. Tentando ali acertar alguma coisa. Pegou. Não confirmou. Prometo gastando barra pra toda a vida. Shippando aos pouquinhos. Uh, uh, uh... Pegou ali. Nossa, que confirmação do... Meu Deus, na moral. Indo muito bem ali o Alexandro. Acertando tudo. Agora tá bem próximo da vitória. E o Alexandro... Leva. Pegou ali um botão. E vamos aí pra última partida. Prometo pensando no que fazer. Vamos ver aí o que que dá. Prometo ainda... Tá bem, né? Mas acabou tomando jump in. Não confirmou. Segundo counter que aparece ali na... Na telinha. Terceiro agora... A favor do Balrog. Nossa, mano. Caiu ali no... No foco level 3. Confirmou. Tentou o agarrão. Saiu bem. Podia ter dado um foco. Só o botão. Veio o Tatsu ali. E-X sempre, né? Ótimo agarrão ali no botão do Prometo. Saiu desse. Saiu desse. O Ifo ali, o Dash Upper. Prometo agora em maus uma situação complicada na partida. Não conseguiu confirmar com a rasteira. Botou no chão. Vamos ver. Não confirmou agora. Não tinha pegado em counter também. Vamos ver. Cabeçada. Ultra. Não vai... Acredito que não vai matar, mas vai chegar perto disso. Tá bem. Os dois aí estão bem... Bem próximos à vitória. Aceitou o aéreo ali do Ken. Gastou barra. Não Ifo. Uma bela cabeçada do Prometo. Só foi paciente ali. Viu o pulo. Deu o trade. Mas mesmo assim ficou com a vitória. Match point para Prometo. Vamos ver. Aí da... Alexandre está bem na partida. Ótimo o Rores. Pegou ali no finalzinho. O Ifo botão. Tomou rasteira. Tomou o Jumping agora. Gastou barra ali para dar mais dano e Stun. O Ifo novamente. Só tomando rasteira no If. Dava para ter pego esse de novo. Mas veio o primeiro soquinho. Saiu de uma situação complicada o Alexandre com o Tatsu. Está bem equilibrada a partida. A galera só se estudando. Botão daqui, botão dali. Prometo na vantagem de tela, digamos assim. Está ali próximo. Colocou o Ken próximo ao canto. Dash punch. Dash punch eternamente. Está consumindo a vida do Ken aos poucos. Belo anti-air. Saiu bem ali de uma situação complicada que é o Tatsu. Agora tomou. Botou no chão. Saiu ali do muito bem. Botou no chão. Tentou novamente o low, né? Vamos ver. O Ifan no botão. Situação boa para o Prometo. Tem uma barra. Dá para gastar aí com o Dash. Upper. Dash. EX. Está perto da vitória. Foi para o Tick Throw. Mano, na moral. Pegou em counter ali. A rasteira não, né? O Focus do Alexandre. Estava preparando. De vitória para o Prometo. 3x2. Foi sofrido. Foi complicado. Acabou tomando 3x0. Alexandre. Depois tomou 2x0. Alexandre, né? Acabou que o Prometo fez 2x0. Entregou a paçoca. Alexandre equilibrou. E agora se sobressaiu aí. Com um foots muito bom ali no final. Controlou muito bem a partida. E levou para casa mais um título. Prometo. Prometo. Você ganhou... Essa e mais quantas das últimas? 3? Essa é a quarta?